Vai à luta, império guerreiro, sou lapiando a voz do povo brasileiro. Alô, família imperiana, quem me protege não dorme, hein? Pra cima deles, império! De alma malente, batuque ancestral, é resistência o meu carnaval. Vai à luta, império guerreiro, sou lapiando a voz do povo brasileiro. De alma malente, batuque ancestral, é resistência o meu carnaval. Vai à luta, império guerreiro, sou lapiando a voz do povo brasileiro. Renasceu a esperança, a volta da liberdade evoluou. Entre lutas e batalhas, desejo por justiça nos clamor. Ouvindo o preconceito, ouvindo o preconceito racial, da falha social. Da cima, pra voltar a sonhar. Se pagam, se pagam, se pagam ódio com amor, a quem feriu, dê um perdão. Quem é que vem se ademora, leva a semente da união. Se pagam, se pagam ódio com amor, a quem feriu, dê um perdão. Quem é que vem se ademora, leva a semente da união. Brava a gente, o valor é seu legado. E mesmo marginalizado, meu samba pode transformar. Dando fim à fome e à guerra, o direito ao dono da terra. É a bandeira, a bandeira da paz ressalva. De alma malente, batuque ancestral, é resistência o meu carnaval. Vai à luta, império guerreiro, sou lapiando a voz do povo brasileiro. De alma malente, batuque ancestral, é resistência o meu carnaval. Vai à luta, império guerreiro, sou lapiando a voz do povo brasileiro. Que nasceu, que nasceu a esperança. Amor da liberdade e o ouça, entre lutas e batalhas. Desejo por justiça, nunca morro. Alô minha bateria, alô minha tribônica, vamos juntos. Trabalha social, pra voltar a sonhar. Rapuna matata, rapuna matata. Em harmonia, o bom caminho a criar. Alô minha direção de harmonia. Se paga o ódio com amor, a quem feriu, dê um perdão. Quem é que vence a demanda, leva a semente da união. Se paga o ódio com amor, a quem feriu, dê um perdão. Quem é que vence a demanda, leva a semente da união. Brava gente, o valor é seu legado. E mesmo marginalizado, meu samba pode transformar. Dando fim à fome e à guerra, o direito ao dono da terra. A bandeira da paz desfaldar. Diama valente, batuque ancestral. É resistência ao meu carnaval. Vai a luta, império, guerreiros. Sou lapiando a voz do povo brasileiro. Diama valente, batuque ancestral. É resistência ao meu carnaval. Vai a luta, império, guerreiros. Sou lapiando a voz do povo brasileiro. Sou lapiando a voz do povo brasileiro. Sou lapiando a voz do povo brasileiro. Pra cima deles, império! Vou te ensinar em vídeos. Boa! Eu vou te ensinar em música. O que é isso?